O Gato do Domingo Está salvando a pátria do Tupi O Tupi saiu na frente do Atlético com o gol do Vitinho pelo Campeonato Mineiro O Atlético tentou muito o gol de empate Mas o Vilar como um gato E obrigou o goleiro Vilar a se esticar todo Não estava deixando passar nada Como um gato Vilar do Tupi E o time dele só não fez o 2x0 por causa do Vitor Uma defesa de cinema Uma defesa de cinema Como um gato E o Vilar era candidato forte a ser o Gato do Domingo Mas acabou levando um gol Gol do Cazares Atlético Mineiro 1, Tupi 1 E o gatinho Vilar Não foi o Gato do Domingo Seria então Marcelo Lomba o Gato do Domingo? Pelo Campeonato Gaúcho A situação do Internacional não estava fácil Contra o São Luís não, hein? Sorte que o Marcelo Lomba como um gato estava pegando tudo Como um gato Lomba, de novo ele Mitando hoje o Marcelo Lomba Está mitando hoje o Marcelo Lomba O jogo terminou 0x0 Mas o Marcelo Lomba também não foi o Gato do Domingo Porque havia um candidato imbatível Este cidadão que enche o seu vídeo O Gato de todos os domingos O melhor, o mais forte, o mais bonito, o mais cheiroso goleiro do Brasil Eu não vou nem falar o nome dele Para vocês não acharem que eu estou exagerando Tadeu! Tadeu! Como um gato! Tadeu! O goleiro da Ferroviária fez defesas espetaculares O goleiro da Ferroviária faz defesas espetacular Como um gato! Linda defesa do Tadeu Tadeu! Tadeu mais uma vez! Tadeu mais uma vez! O goleiro da Ferroviária foi o nome do jogo O goleiro da Ferroviária é o nome do jogo Pegando muito! Pegando muito! Como um gato! A Ferroviária do Tadeu e o São Paulo ficaram no 0x0 E Tadeu é indiscutivelmente o gato do domingo Agora esse jogo teve uma parte horrorosa Integrantes de uma torcida organizada do São Paulo Brigaram do lado de fora do estádio do Morumbi Antes e durante a partida 46 pessoas foram detidas Uma pessoa ficou ferida e foi levada para o hospital A polícia disse que cerca de 100 pessoas se envolveram no tumulto A briga foi entre integrantes de uma mesma torcida organizada do São Paulo Mas entre pessoas de cidades e sedes diferentes Um grupo era de Campinas O outro da capital paulista Os policiais aprenderam também paus Pedras, rojões e garrafas Na Bahia também tinha goleiro com muita vontade Não teve o mesmo sucesso que aqueles lá não Mas jogou com muita vontade Era o Davidson, goleiro do Atlântico Ele estava com muita vontade Ele partiu para cima sem medo Mesmo quando não havia lá muito perigo Davidson estava pulando como um gato Até se machucou nessa cabeça Pode não ter defendido nada Mas saiu bem na porta Só que o Davidson não conseguiu evitar o gol do Zé Rafael O Atlântico empatou com o Jean Carlos Só que aos 48 do segundo tempo O Davidson também não conseguiu parar o Elton Bahia 2x1 Mas valeu o esforço, Davidson Também pelo Campeonato Baiano Outro goleiro Sofreu Gustavo, goleiro do Jequié Levou gol do Denilson Levou gol do Neilton Levou gol do Guilherme Costa Levou mais um do Neilton Aí o time dele fez o gol de homem Com o Fabiano Tanque Mas o Gustavo ainda levou mais um O André Lima Vitória 5, o GQE 1 Santa Catarina também teve vitória larga A Chape fez um gol com o Amaral Outro com o Elton Paulista E o último com o Nadsson Não é Nadsson, não é Nadsson 3x0 Chapecoense 3, concorde a 0 O Botafogo e o Santos estão curtindo a boa fase dos artilheiros No fogão é o terceiro jogo seguido em que o Chiesa faz gol E hoje foi o gol da vitória Chiesa Botafogo 1 Cabofense 0 No Santos quem está fedendo a gol Como se diz por aí É o Gabigol Hoje ele fez meio de barriga Meio de coxa O cara está fazendo de tudo quanto é jeito Quarto gol dele em quatro jogos Desde que voltou da Europa Grande Gabigol O segundo do Santos Veio depois dessa ajudaça do Domingos Ele deu a bola no pé do Eduardo Sacha Que foi lá e fez o gol Eduardo Sacha Santos 2 San André 0 No Campeonato Paranaense já temos um dos finalistas confirmados Quem fez o primeiro gol do Curitiba foi o Alexandro Que fez aquela comemoração tradicional que o pai dele fazia O pai dele estava no estádio e fez igual Grande Lela Ídolo do Curitiba Que legal, olha aí Tal pai, tal filho O segundo gol do coxa foi do Talisson Kelvin De calcanhar Que isso, rapaz Tão raro quanto o nome do artilheiro Talisson Kelvin Diferentão, hein, Talisson E o terceiro gol do Curitiba foi do Guilherme Parede Curitiba 3, Rio Branco 0 Curitiba venceu o primeiro turno E está classificado para a final do Campeonato Paranaense Vocês já ouviram falar Todo mundo sabe o que é zebra no futebol, né Aquele resultado totalmente inesperado Olha eu aqui Que zebra Dona Zebrinha, quanto tempo Oh, Tadeu, eu estava morrendo de saudade Eu também Vamos contar para o pessoal como é que começou essa história de zebra Vamos, 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 tá bom Mas olha Não Muito cuidado com o que você vai contar, hein, Tadeu Deixa comigo, deixa comigo A história da nossa amiga aqui Começou por causa de um resultado Que se repetiu hoje Depois de quase 54 anos Um monte de pipa no ar, em cima do campo Um monte, tudo quanto é cor Parecia brincadeira para lembrar ao Vasco Que o jogo aéreo está comprometedor O Vascão levou 4 gols de cabeça no meio da semana Uma pedigosa Gol Para o Ilsterman E não é que hoje levou mais um? Depois de horas de voo Mais bom assis Para o Marcão Para trás Adriano Que cabeça Tiago Tocou Gol Da portuguesa Da portuguesa Antes daquela partida O técnico da portuguesa Gentil Cardoso Tinha dado entrevista Dizendo que uma vitória da portuguesa Seria uma zebra Numa referência ao jogo do bicho Onde não tem zebra Dar zebra Portanto é o impossível Mas é o impossível que no futebol acontece Hoje Deu zebra mais uma vez Pô Tadeuzinho Me diz aí Eu posso dizer que hoje é meu aniversário? Pode Pode Não, não, não Acho que não Acho que o seu aniversário é aquele dia que eu falei ali na reportagem Foi o dia mesmo Dia 23 de julho Isso, isso Quase o meu aniversário Meu aniversário é 18 de julho A gente é do mesmo signo? Não, eu sou câncer Você é leão Não, leão Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não fica com medo do leão não E tem outra Descobri a sua idade, viu? Ai meu Deus Não entrega Tá deu Não entrega Olha zebra, fica tranquila A senhora tá comigo aqui Tá protegida, tá? Não tem a história de leão não Deu zebra Duas vezes Pois é E depois que o placar já tava definido O Neymar veio na disputa de bola Depois que ficou pra trás Pisou em falso e caiu Vejam como o Neymar virou o pé direito Ele caiu gritando de dor